Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo certinho? Tá tudo bem? Então vamos falar do jogo contra o esporte já? Vamos abrir essa porteira? Vamos começar a desenrolar o que vem pela frente? Porque aquele joguinho de domingo, 18 e 15 e tal, Atlético e má fase, o pessoal vai ficar com preguiça, jogo no furacão play, tem que caçar link, mas é um jogo importante, é um jogo muito, muito importante, até por essa sequência do Atlético aí muito negativa. A gente precisa buscar alguma coisa aí, mano. A gente precisa buscar alguma coisa, a gente precisa buscar um reencontro com as vitórias no Campeonato Brasileiro de maneira urgente, a gente provavelmente vai ter boas notícias, por exemplo, alguns jovens devem ficar no banco de reservas, o João Pedro Moura deve permanecer com o grupo principal, foi pelo menos uma informação que eu recebi. Não sei se vai se confirmar, mas estou aqui passando para vocês, então é mais um detalhe importante que a gente pode ter nesse jogo, mas o Atlético tem que ter noção de quem vem do lado de lá. Não adianta a gente saber os nossos problemas e não saber as questões do adversário. E o esporte é um dos piores ataques da Série A. Se não for o pior, está em estatísticas, em quantidade de finalização, em desempenho das finalizações, sabe? Então é um time assim que se a nossa ambição é passar mais um jogo sem tomar gol, que é cada vez mais raro, eu acho que a gente tem ali um dos prováveis times a ter essa defesa invicta. Então isso hoje é um ponto bom, sabe? Apesar da chegada do Hernandes, tem Thiago Neves ali, tem alguns jogadores mais experientes, o ataque do Leão não vem funcionando. Mas a defesa é uma boa defesa. E o esporte, desde a temporada passada, ele entendeu que a partir da retranca, e eu estou falando retranca mesmo, não é sistema defensivo, não é comportamento cauteloso, é retranca, ele pode se estabelecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, o esporte que vive uma crise institucional, ele precisa fazer o que dá. Não é fazer o que ele quer, sabe? Então, ele parte para esse jogo defensivo. O Atlético, temporada passada, não apelou para esse jogo defensivo? Naturalmente, o esporte também tem esse direito, e não tem problema algum nisso, torcida do esporte, sabe? Se eu fosse vocês, eu estaria fazendo a mesma coisa. Você tem alguns destaques ali, por exemplo, o Zagueiro Chico vem fazendo um bom campeonato, então, esse é um ponto para a gente entender. O esporte, ele só não tem a defesa melhor que o do Galo, se eu não me engano, sabe? Então, a gente vai pegar um time que vem para a lenda baixar, de se defender e tentar sair rápido. Pan, 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 contra-ataque. É um atlético que até sofre com algumas transições defensivas em alta velocidade, transição ofensiva dos outros times, então, até para ficar esperto. Mas eu acho que a grande preocupação é essa. Como o Atlético vai furar a defesa do esporte? E é uma boa questão, é uma boa discussão, assim. Porque o Atlético, em relação aos problemas que o clube vem tendo, são problemas de lá atrás. Lá na frente, as coisas vêm funcionando, sabe? Eventualmente, a gente vai ter o retorno do Licão, com outro esporte, né? E a ausência do Terence, que está com a seleção no Uruguai. Então, o que eu imagino que o Atlético pode fazer? Qual o plano que a gente pode traçar? E eu acho que ele parte muito do Guilherme Bissori. Que eu entendo que deva ser o atacante, e hoje eu também considero que seja o nosso atacante titular. Cara, se você tem um time que joga fechado, e você se conforma em não se movimentar, e movimentar é uma base muito importante do jogo, você está botando o seu adversário numa zona de conforto. E, naturalmente, não acredito que o Atlético queira botar o esporte na zona de conforto dele, porque se o time for crescendo a confiança ali, e os zagueiros forem crescendo a confiança, vai ser muito mais difícil entrar nessa área do esporte. Então, o pessoal que tem essa capacidade, sabe? Já são 77 toques na bola em 3 jogos, cara. Isso para um atacante é de um nível muito alto, sabe? Então, acho que parte de uma movimentação, vem buscar jogo, ajuda o jogador que vier por dentro, sabe? Como a gente não tem o Terence, pode ser o Nicão por dentro, com alguém jogando por fora, pode ser, por exemplo, o Jader por dentro, sabe? Mas acredito que você tenha que ter esse jogador encostando a todo momento no Bissoli para ter uma capacidade de diálogo maior. Contra o Palmeiras, os momentos que a gente levou mais perigo, eventualmente, foi nos momentos que o Bissoli e o Terence se encostaram. O gol sai assim, os dois gols saem assim. Tanto o gol que valeu, que é uma finalização belíssima de fora da área, quanto o gol que ele acabou sendo anulado pela mão do Terence. Então, isso é um ponto. Capacidade de finalização do Bissoli vai ser muito importante para aproveitar as chances que a gente vai ter, sabe? Vem tendo um aproveitamento muito alto nas finalizações. Então, isso é um ponto a ser levado em consideração. Então, Bissoli, olha, a importância gigante de você nessa retranca do esporte. E agora vamos falar dos jogadores de trás, né? O Nicão, sempre muito importante, trazendo esse jogo da direita para dentro, buscando a finalização, buscando a inversão. E eu acho que vai ter um detalhe importante, é palpite de escalação, tá? Não há certeza. Acho que a gente vai jogar com o Jader por dentro, Pedro Rocha de um lado, Nicão do outro. Só que vocês lembram como dava certo o Nicão jogando com jogador de mais drible, o Nicão jogando com jogador de mais um contra um? Que ele vem para dentro e já busca essa inversão do outro lado, sabe? Então, tanto com o Vitinho, tanto com o Rony, essas interações, a partir do Nicão, funcionavam de maneira muito significativa. E o Nicão vem sendo um termômetro do Atlético, não de maneira eventual, não de maneira esporádica, mas de maneira muito constante. Então, acredito que você ter o Nicão com esse time mais fechado do esporte é muito importante. O volume ofensivo que o Atlético conseguiu impor contra o Santos foi um volume ofensivo muito intenso. Foi um volume ofensivo muito considerável, sabe? Então, é natural que você tenha essa busca pelas finalizações, essa busca por procurar o gol a todo momento, sabe? Então, o Nicão é fundamental também. A entrada do Pedro Rocha vai nos dar algo que a gente precisa ter, que é drible, que é um contra um, que é desmontar a linha de cinco que eu acredito que o esporte venha, sabe? O Pedro é um cara muito habilidoso, cara. O Pedro é um cara de muita capacidade de quebrar linhas. O lance dele contra o Santos, que ele só dá um toquezinho para o Mingo Red fazer o gol, aquele gol que estava claramente legal e anular, é uma demonstração disso. Então, a gente tem uma linha de três capaz de atuar em pequenos espaços e o esporte vai se obrigar a reduzir bastante nossos espaços. Então, você ter o Nicão, você ter o Pedro Rocha, e provavelmente você ter um Jader acompanhando eles, vai ser muito válido. Um Jader é um jogador que vem conseguindo oferecer muito perigo às equipes adversárias. É o que eu falo, cara. Um garoto que consegue criar quatro situações de finalização no Allianz Parque contra o Palmeiras, é um garoto que tem um valor gigantesco, sabe? Então, que o Atlético seja corajoso, que o Atlético finalize, que o Atlético tente agredir bastante o gol do esporte com esse quarteto ofensivo, mas os jogadores vindo de trás vão ter muita importância também. Quando a gente fala de sistema ofensivo, a gente está contando com todo mundo, desde uma saída mais eficiente dos zagueiros, até, por exemplo, uma participação mais ativa dos laterais, como era no começo do campeonato. Eu acho que a maneira do Atlético jogar mudou muito desde as primeiras rodadas, isso passa também por uma diminuição de participação dos laterais. Tanto o Marcinho, o lateral que deu mais assistência no Campeonato Brasileiro, precisa aparecer mais, fazer as dobradinhas de cunicão, chegar na linha de fundo, sabe? Então era o próprio jogo contra o Palmeiras, cara. Acreditei que a gente teria um Marcinho mais ativo, um Marcinho mais buscando a profundidade. A questão é que o Abel Ferreira foi muito inteligente, botou o Verão para jogar nas costas do Marcinho, o que dificultou esses avanços, sabe? E o Abner não precisa nem falar. Os dois gols contra o Palmeiras começam pelo Abner, um jogador extremamente criativo, tanto buscando fundo, quanto buscando os diálogos curtos com os passes em diagonal, sabe? Então a aproximação do Pedro Rocha vai ser muito interessante, a gente começar a sentir esse filtro de Abner e Pedro Rocha, as trocas de passe, o diálogo intenso, o Christian encostando ali a todo momento, o Christian é outro que pode chegar na área e surpreender a defesa do esporte. Então o Atlético vai ter um desafio muito interessante de buscar um cenário que ele já teve dificuldade ao longo da temporada, que é jogar contra as defesas mais fechadas. Mas a partir do momento que é um time que soube, em vários momentos, furar retrancas, eu acredito que é um time que vai conseguir também ultrapassar essa defesa do esporte. Então eu estou muito tranquilo para o jogo. Acho que o Atlético tem capacidade de dar a reviravolta no Campeonato Brasileiro. Acho que o Atlético tem capacidade de buscar uma melhora na competição, sair dessa zona intermediária e voltar para o G6, voltar para o G4, sabe? Eu acho que isso tem que começar urgentemente. Essa má fase já durou demais. Então não vamos cair no perigo do jogo contra o esporte, que é entrar nessa retranca. É o que os caras querem. Não vamos deixar eles na zona de conforto. Vamos atacar, vamos mostrar nosso poderio ofensivo, que já é uma preparação para a Penharol, já é uma preparação para a Santos, sabe? É um furacão que ainda tem muitas ambições na temporada. A fase não é tão legal, mas a temporada pode terminar de maneira extremamente positiva. Valeu? Tamo junto a noite, rapaziada. Tchau, tchau.